É isso rapaziada, dando segmento aí na música só pra contrariar Os acordes vão ser o que? Sequência de Ré maior Ré, Lá com sétima, Ré maior Depois é sequência quadrada Aí ó Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Segurou, só pra contrariar Lá com sétima Não desfilei na portela Vai subir, só pra contrariar Pus a cara na janela Passagem, só pra contrariar Ela rida, é nozela Beleza? A subidinha vai ser o que? Lá menor Ré com sétima Sol maior, aqui pode ser um Como se fosse um Mi com sétima aqui, beleza? Só que na verdade é um acorde diminuto Mas pode fazer esse acorde aqui, ó Só pra contrariar Aí vai ser sequência quadrada Ela rida, é nozela Beleza? Deu pra pegar aí, ó Aí a parte da frase Os mesmos acordes, ó Preparação Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malado ligado a dela Que nunca deu cola Que nunca deu trela Subiu, contrariei Revelando segredos que não sempre é ela Só pra contrariar Ela ainda é nozela Beleza? Deu pra entender aí, rapaziada? Vai aí, próximo vídeo aí Valeu, valeu! Tchau, tchau!